Vivo per lei da quando sai, na prima volta l'ho encontrada Não me recordo como é mais, me trata dentro e te restata Vivo per lei porque me faz vibrar e forte l'anima Vivo per lei e não é um peso, vivo por ela eu também E não há razão pra ter ciúmes, ela é tudo e mais além Como o mais doce dos perfumes, ela vai onde quer que eu vá Não deixa a solidão chegar, mas que por mim, por ela, eu vivo também Não deixa a solidão chegar, mas que por ela, eu vivo também Não deixa a solidão chegar, mas que por ela, eu vivo também E aí